Um dos alimentos mais antigos do mundo é tradição na mesa dos brasileiros, mas ultimamente passou a ser inimigo número um dos adeptos a dietas de emagrecimento. Hoje é comemorado o dia do pão e os nutricionistas garantem que esse carboidrato é importante para a saúde e que sem exagero o pãozinho deve estar presente no dia a dia. Antes de começar mais um dia de trabalho, o taquicista João não dispensa um café da manhã na padaria. Para ele, comer pão é sagrado. Principal o pão. O meu pão é também batatinha, mas o pão está em primeiro lugar. Seja de sal, de milho ou de leite, o pão não pode faltar na refeição matinal de muitos baianos. É o pão especial. Parece que a gente não tomou café sem comer o pão. O pão não deve faltar na mesa de baseira, inclusive porque é tradição nossa tomar café de manhã, café à noite com pão. Nesta padaria são produzidos diariamente 6 mil pães. Para misturar os ingredientes, a tecnologia ajuda. Mas a outra parte do processo depende do serviço dos padeiros, que começa às 5 da manhã. E mesmo com o surgimento de tantas variedades de pão, tem uma receita que não pode mudar. O pão francês. A gente não pode mudar porque o cliente sente, sente mudar alguma coisinha, o cliente percebe e no outro dia vem a gente fazer queixa. O pão é um dos alimentos mais antigos e seja qual for o tipo, o consumo já faz parte da cultura dos brasileiros. Só que a partir da onda de preocupação com a estética, ele começou a ser visto como o inimigo da dieta por muitas pessoas. Mas será que é preciso ser tão radical assim com o pãozinho? Segundo esta nutricionista, o alimento não precisa ser eliminado das refeições, mas o consumo deve ser moderado. Ele é uma boa fonte de energia, um carboidrato simples, então ele vai dar uma energia rápida. Ele vai promover, vamos dizer assim, energia para você desenvolver suas atividades, se for para a academia. Por outro lado, tem a questão calórica, porque ele é calórico e ele nunca vem sozinho. Ele sempre vem acompanhado com a manteiga, com o queijo, com o presunto, uma coisinha a mais. Quando você tira o miolo, você tira um pouco das calorias do pão e acaba também reduzindo essa questão do fermento. Então pode causar menos desconforto quando você come o pão.